Aqui eu quero trazer uma situação concreta. Tribunal de Contas, nós já vimos na aula de controle que é um órgão administrativo, não é um órgão que integra a estrutura do Poder Judiciário, é um órgão administrativo. Esse órgão administrativo aplicou um débito, ele pode aplicar débito e multa, lembra? E forma um título executivo? É! Então formou aqui um título executivo. Esse título executivo, ele não tem natureza auto-executória. Olha quanta coisa bacana, né? Começa a se encaixar. O direito administrativo começa a se encaixar na sua cabeça. Um órgão administrativo, não integrante de qualquer estrutura de poder, aplica um débito a um gestor de 80 mil. Aí o Ministério Público ingressa com uma ação civil por improbidade administrativa no Poder Judiciário e lá tem um débito de 100 mil. Eu quero saber, tem bis in idem? Bis in idem é para o mesmo fato, é o mesmo fato, é o mesmo gestor, gente. Ele está se plascando duas vezes, né? E devidamente. Porque gerou um prejuízo horário. Gerou um prejuízo horário no Tribunal de Contas, que é um órgão administrativo, em processo administrativo. 80 contos. E lá no Judiciário, 100 mil. Pode acontecer isso? Ele recebeu um débito duas vezes? É você... Pode. É bis in idem? Não. Só tem um detalhe, né? O débito não é o mesmo? É, ele tem esse prejuízo, é o mesmo prejuízo daqui. Só que no TCU calcularam 80 mil. Lá no Ministério Público calcularam 100 mil. Estava maior. Por quê? Porque é que ele foi julgado primeiro e ele não pagou. Aí foi rolando a dívida. Quando chegou lá no Judiciário, estava em 100 mil. Antes de ele receber 100 mil na conta dele, o que ele fez, ele pagou 80. Então, suponha aqui que ele pagou 80 mil. A pergunta que eu faço é, então, ele vai pagar 100? Não. Resta pagar 20 mil. Ou seja, não há bis in idem e haverá uma composição dos valores. O que ele pagou, a menor, falta só um pedacinho para pagar. É isso. Então, são duas esferas distintas. Uma é administrativa e a outra é judicial cível. Correm paralelamente, podem aplicar débito e, no final, haver uma eventual compensação do que ele já pagou. É isso. Bacana, né? Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.